Olá, eu sou a Adriana Meirelles e hoje eu vou mostrar para vocês uma lesão hepática bem importante. A gente começa, vou passar o vídeo todo e aí eu vou pausando para mostrar para vocês. Aqui no começo a gente vê o estômago, então aqui passei rapidamente pelo estômago, a gente vê a parede gástrica, vê o conteúdo luminal e para cá a gente tem o fígado. Então ao fazer a varredura dá para ver a vesícula biliar, a gente está com uma profundidade reduzida para poder centralizar essa alteração, mas quando a gente está fazendo a avaliação do fígado todo é importante mudar isso aqui até você conseguir ver o diafragma na imagem que nesse caso aqui não está aparecendo. E aí a gente tem essa importante lesão aqui, uma formação, uma massa, depende de que denominação você usa, mas a gente tem essa estrutura, essa porção do parênquima que é focal e ela é heterogênea, ela tem uma ecogenicidade mista e ela tem essas porções anecoicas, várias áreas anecoicas durante, entremeadas por todo o seu parênquima, que fazem com que seja uma massa heterogênea. Vou passar mais uma vez, para cá está o estômago, e é importante poder definir se é fígado ou se é baço, e durante a varredura você consegue ver a delimitação entre fígado e baço. Eu vou trazer nas próximas semanas um caso interessante onde a gente consegue perceber bem, mas é importante que em todos os pacientes você tente observar onde é que está a margem do fígado. Aqui a gente consegue ver, ainda aqui é margem de fígado, e a gente sabe também pela topografia que o fígado fica aqui cranial ao estômago, se fosse o baço ele estaria mais para cá, e ele estaria empurrando o estômago, ele não ficaria desse lado aqui do estômago. Então, está aqui essa imagem, essa formação, bem heterogênea no parênquima hepático. Espero que tenham gostado e até semana que vem!